Fala aí galera do nosso vídeo de hoje, eu e a Bil, vamos estar vendo qual base é mais forte no Tornado Então, eu desafio a vocês de deixar um like nesse vídeo e também comente aí, hashtag Tornado E não esqueça de se mostrem aí, para se ver mais sobre a sua família Olá meus santos e irmãs, beleza meus irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de manhã que é com a minha amiga Mana Vilu Fala aí Vilu Que pipa, segue quem está falando a Vilu E na nossa aventura de hoje, a gente vai estar fazendo uma passe para nos proteger do Tornado, não é mesmo Robinho? É isso daí mesmo pessoinha, então seguinte rapaziada, na nossa aventura de hoje vai estar surgindo o Super Iggy Mega Tornado O Furacão, vamos dizer assim, e eu, mas a Vilu, vamos estar construindo duas bases A minha vai ser a de ouro e a sua vai ser de que? De amor de... Olha Robinho, olha aqui, eu até comprei essa sainha aqui, olha Olha que topzera, mas seguinte pessoal, eu já vou logo falando para você Que a minha base de ouro vai ser muito supimpa, vai ser muito topzera E certeza que esse Tornado não vai estar conseguindo levar essa base minha de ouro não Vai ser muito forte Ah, não sei não, a minha que vai ser mais forte que a sua Pensando bem, tipo diamante é melhor que ouro né Mas vamos ver, vamos ver então, vou construir minha base aqui E tipo assim, você pode fazer sua base um pouco perto da minha, porque vai que a minha aí dá ruim né Ah, 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 espertinho É lógico ai, mas eu acho que vai dar bom, vai dar muito, muito bom rapaziada Então tipo assim, hum, já sei Zé, vou aumentar um pouco mais Calma aí E seguinte Vilu, você está com medo aí desse Tornado, Zé? Bem, um pouco né, mas a minha base vai me proteger Eu tô morrendo de medo Então, eu tive até uma ideia, eu vou fazer uma ligação aqui com a sua base Ah É isso daí mesmo, eu vou fazer a ligação aqui com a sua base, sabe por quê? Porque se der ruim, tem como eu escapar Eu não sou bobo Então tipo assim rapaziada Não humilde mesmo, antes da gente ter começado aqui a gravação Eu, mais a Vilu Tiramos aí no Joking Pole Para ver quem ia ficar com o bloco de ouro E quem ia ficar com os blocos de diamante E acabou que eu peguei o de ouro né Sempre perco aí nesse Joking Pole, velho Posta uma vez a gente vai tirar e empolpar no rolê Mas ó, seguinte Eu quero lembrar cada um dos maninhos e das maninhas Que estão acompanhando a gente nesse exato momento Que está saindo quatro videozão muito topzeira Todos os dias aí no canal Então ativa o sininho E eu peço que vocês puxem a hashtag um milhão Calma aí velho, o Tornado já está chegando aqui, Vilu Que isso? Ai, eu nem terminei ainda Não deu tempo mesmo não, deu ruim, deu ruim Faz um lugar aí para a gente se proteger, velho Caraca, irmãs, não deu nem tempo aqui da gente construir nossa base E o Tornado já passou, passou pertinho da gente, é sério? Calma Calma, 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 já passou, já passou Vamos terminar aqui a nossa base E na real não passou nada, né? Está passando, está perto aqui no Vilu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Melhor a gente andar rápido aqui, rapaziada Mas é o seguinte Que nem eu estava falando para vocês Puxa a hashtag um milhão aí, galerinha Para o canal da família Wolf Está chegando aos um milhões ainda esse ano Demorou? Compartilha para mais uma pessoinha E olha só o Tornado aqui Passou pertinho da gente Melhor a gente andar rápido Calma, calma, calma E você percebeu, né? Que tipo assim Os meus blocos de ouros não voaram Então eu acho que vai dar bom Ah, os meus também não voaram Ah, mas foi porque não passou perto ali de você Agora de mim passou Será que os maninhos têm medo de tornado, Robinho? Então, eis a questão Eu acho que todo mundo tem medo, né? Porque tipo, imagina um tornado aparecer na vida real Tipo assim, Vilu, você já viu algum tornado na vida real, Zé? Não, eu nunca vi Eu já Eu já Mas o meu segundo irmão Meu primo é que eu considero ele como irmão A gente chegou a ver Só que tipo assim Era pequeno, sabe? Não foi esses tornado gigantes, não Mas foi tipo um furacão pequeno, aliás Eu já cheguei a ver Já mesmo? É assustador? Ah, tipo assim É um negócio Como eu posso usar a expressão? É até dourinha, sabe? Você fica vendo vento assim Porque foi pequeno, né? Agora esses trem gigantão assim Eu nunca vi, não Ah, entendi Mas eu quero saber de vocês, mano Vocês aí, rapaziada Já viram um tornado mini pequeno Na vida real? Tipo, no seu dia a dia? Não sei Comenta aí se vocês já viram Ou não demorou E outra coisa Quem acha aí que a base de ouro Vai estar dando muito, muito certo Puxa a hashtag 1 Agora quem acha que a base de diamante Tipo, vai aguentar mais que a base de ouro Puxa a hashtag 2 Eu acho que a de ouro pode aguentar sim Porque é ouro, né, mano? Então o ouro é um minério muito, muito forte também Então pode dar bom Espera Mais diamante também pode Ó, seguinte, pessoinha Você tem uma porta aí pra mim na Humilde? Porta? É Enquanto você tá procurando a porta aí Eu vou colocar essas coisinhas Ué, que Belezinha Já tô decorando aqui, pessoinha A minha base E tá da horinha, viu? Queria falar não Não é só porque eu que fiz Mas Tá um negócio Muito topzera Vamos dizer assim Calma aí Deixa eu colocar isso daqui aqui Aí Será que tá legal mesmo? Eu acho que tá Pode vir aqui Ver que você vai agradar demais Ó, vou colocar Colocar isso daqui Belezinha Agora que era Esses daqui Nossa, virou Tá da hora Tá muito, muito bom Isso daqui Não foi só porque eu fiz não E aqui eu vou e subo pra cima Rapaziada E dá pra olhar Parece que ali tem um tornado E aqui só tá chovendo E aqui só tá chovendo Ainda bem Tem aqui, Zé Tá top demais Tá top que nem eu, pessoinha E aqui E aqui tem um lugar Ainda bem Ainda bem que esses tornados Que passou, né Passou pertinho Não passou Na gente Porque se tivesse passado E a gente não tivesse terminado A base Ia dar ruim Certeza E amigo Tem sofá aqui, ó Então esse sofá aí pra você Pessoinha Colocar aqui, ó Obrigado Eu sou um excelente amigo Mas seguinte Eu vou ficar aqui na minha base Esperando esse tornado chegar, viu Qualquer coisa semiguita Galerinha, agora que eu parei pra pensar Imagina se a base de ouro Mas a base de diamante Não aguenta esse super e mega tornado Aí vai dar muito ruim Já anoiteceu Olha só O tempo Calma aí Vou ter que avisar minha amiga Viru, viru Oi Ô, pessoinha Seguinte Imagina Se a base de ouro E a base de diamante Não aguenta esse tornado Vai dar ruim, Zé Vai, vai dar ruim mesmo Essa base ficou daorinha Ficou grande Mas seguinte Eu vou ficar lá E eu acho que esse tornado Vai chegar agora Qualquer coisa Fica na atividade Tá O tempo tá mudado demais, mano Começou a chover Deixa eu dar uma olhada No celular aqui Eita, eita, eita Rapaziada Que que é isso? O tornado tá aqui Tá aqui Nu Calma Olha só, mano Tá puxando ali as vacas E pato Nu Não tô acreditando Não, 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 não Não, não Me pegou Não Não, esse tornado Não vai me levar Calma Ai Eita Eu preciso Caraca, Zé Vou ter que entrar aqui Beleza Tô aqui Fecha Viru Oi O tornado chegou O tornado chegou, pessoinha Eu tô vendo As vacas estão voando Eu tô de cara Tô de cara Tô de cara, pessoinha Tá mesmo Mas eu acho que vai vir um tornado mais forte ainda Eu acho que Nossa base aqui vai aguentar no rolê, Zé Vai aguentar sim Certeza que vai Certeza que vai Que que é isso Tem até umas fumaças aqui Nu Tá esquisito Tá muito, muito esquisito Só de aparecer ali O vento já puxa eu Dá bem que Eu tô aqui dentro Beleza, beleza Nossa, parece que tá ficando mais forte Caraca, Zé Parece que tá ficando mais forte Não é possível Não é possível Que a minha humilde base Não vai aguentar Não, não, não Confio, base Cê vai aguentar Não pode dar ruim, não Que que é isso, Viru Ficou muito forte agora Nu Tô vendo Eu tive até que fechar aqui Caraca, Zé Mas calma A base de ouro Vai aguentar assim Ó, cê tá vendo Galerinha Tá ficando muito forte o vento Não é possível Não é possível O vento está ficando muito forte Que isso Tá tendo até raio aqui no rolê É, pelo jeito Pode cair raio aqui O quê? Não Minha base Caraca, Zé Minha base tá sendo destruída Viru Que que é isso? Não é possível Não é possível Tampa aqui Não é pra voltar, velho Esse tem que tá me puxando Nu Tá muito forte o vento Que que é isso, Viru Eu não consigo ficar quieto aqui Eu não consigo parar No rolê Destruiu muita coisa Viru Só pra viru Ó lá Meus móveis Tudo sumiu Não é possível, Manz Não, 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 não 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 Não, rapaziada Velho Deu muito péssimo Viru Não, não, não Vou cair, vou cair Vou cair, não Ah, Zé Tá desorra, rapaziada Olha só, Manz O furacão É muito, muito forte Acabou que a minha humilde base No final não aguentou E a sua virucetação E salvei Eu sou, Rubinho Nossa Calma Só de eu ficar aqui Já tá puxando eu Espera Eu não vou pra ir não Virucinto muito Mas eu vou ter que sair daí, Zé Mas seguinte, Manz Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês gostaram Deixa aquele likezão Me segue aí no Instagram Está na descrição E é isso daí, bro Viru, dá um tchau para o povo Bye, bye Fica com Deus Um grande abraço Mano, Lobinho Falou e fui Tchau, tchau